Fortaleza dá chapéu no Grêmio e fecha com craque uruguaio. O Fortaleza foi uma das equipes que conseguiu o acesso para pré-libertadores. Desse modo, o tricolor já começa a pensar na próxima temporada, a fim de reforçar seu plantel de jogadores e voltar a disputar por títulos, a equipe já tem alguns nomes para tentar contratar e se movimenta no mercado. Uma dos nomes que entra na lista do time cearense é o meio-campista Charles Arangues. Entretanto, o negócio não é tão fácil. Isso porque o Internacional é outro interessado no chileno e colocou seu nome como um dos possíveis reforços para o treinador Mano Menezes. Além disso, o fato do atleta deixar o Bayern Leverkusen de graça chama a atenção dos clubes. Seu contrato se encerra no meio do próximo ano e já foi informado à diretoria alemã que não o vai renovar. Todavia, segundo informações do portal torcedores.com, o Internacional pode não ir atrás da contratação por conta de opção técnica, deixando assim livre para o Fortaleza contratar. Vale lembrar que Charles já atuou no Internacional, em 2015. Em suma, o tricolor cearense já buscou os representantes do atleta para negociar sua volta ao futebol brasileiro. Estou tratando da vinda do Arangues ao Brasil, sim, então, Fortaleza e São Paulo, entre outros clubes, negociam a compra dele, disse André Cury, empresário do jogador. E aí torcedor do Leão? O que você acha da contratação de Charles Arangues?